Viajando geral, viajando geral, viajando geral, chegamos em Castro de Ribeiros de Leia. É uma área de serviço, tem todos os serviços, inclusive energia elétrica, mais uma com energia elétrica. Aquela ali está estacionada, provavelmente deve ir embora, sei lá. Ali a área de serviço, tem água, despejo, tudo. E energia elétrica, tem seis fichas ali para conectar. Aqui na frente é o posto de saúde, olha, tem um monte de vaga aqui, né? Aqui, isso aqui, esse prédio enorme é uma biblioteca, mas parece que está desativado. Eu dei a volta nele e não tem ninguém aí. Tem um campo de futebol aqui e vai ter festa aqui na cidade. Vamos ver se a gente aproveita a festa. E olha quem está me seguindo aqui, olha. Eu quero aparecer no canal, eu sou a Ketzilla. É a inspiração das camisetas que o Mauro e a Marta utilizam da Tokyo Tigers. Porqueira. Meu Deus do céu, tomou banho ontem. Ficou irritada, brava, mas adorou. Estava muito quente. Hoje já está mais fresco um pouco, né? Eu tinha provou, ela rolando no chão. É, está se sujando, né? Tomou banho, agora está se sujando. É uma porqueira mesmo. Então, tem festa aqui esse final de semana. Hoje é quinta-feira. É, hoje é dia primeiro, né? Hoje é quinta-feira. Então vai ter sexta, sábado e domingo festa. E eu espero estar aqui, porque eu tenho um amigo que vive dizendo que eu encontro festa para todo canto, né, Pedrão? Beijão. E é isso, ainda vamos conhecer a cidade, né? O vídeo está só começando. E quando estamos na energia elétrica, normalmente a gente nem liga o gás. Utiliza o nosso fogão e a nossa geladeira, ela fica na energia elétrica. Então, para a gente é bacana que a gente economiza bastante gás. Olha, além disso, a gente acaba fazendo coisas que quando não tem energia elétrica, não se faz. Mas tinha energia elétrica ontem, então passei todas as fotos que estavam no celular para o nosso backup, que é um HD, entre várias outras coisas que a energia nos proporciona. A Lâmbrica consegue ficar ligada direto. É muito legal. Chegamos no centrinho. Tem a igrejinha ali, fechada. E, obviamente, que vai ter festa, né? É, tem um parquinho e tem shows aí de cinco dias de show, de tarde e à noite. A Marta está com um sorriso na cara. Eita, mulher festeira. Eu devia ter casado com um rojão, com fogos de artifício, porque está tudo que é festa. E é assim que se faz uma marca de sucesso, olha lá. Burger Laura. Parece com alguém que vocês conhecem? É uma hamburgueseria. Não parece com ninguém que eles conhecem. Não parece com ninguém que eles conhecem. Pode parecer com uma marca que eles conhecem. Não é uma pessoa. Chupa, eles sempre fazem isso comigo. A galera está montando a festa aqui. A festa vai ser aqui. No centro da cidade, pega a praça toda. Tem parquinho de diversão e show. Nessas épocas do ano, verão principalmente, tem umas festas bem legais. Isso é só seguir os cartazes que estão colados nos centros das cidades. Esse é o cartaz da festa que vai acontecer aqui esses dias. Então, as pessoas perguntam como é que a Marta acha as festas. Gente, estou empolgada, estou feliz. Olha como é que eu acho. Eu saí procurando tudo quanto é cartazete. E vou te falar, eu já tinha visto esse cartazete. Sabia que ia ter festa, mas achei que não era esse fim de semana que já tinha ido. Já tinha sido para trás. Que sorte, hein? Ó, dois, três, quatro, cinco. Fiquem tranquilos que a gente não vai encher de festa o vídeo. Não, nem de banda. A gente curte, mas a gente... A galera não gosta muito mesmo. Não, mas olha isso que interessante. Coisa que eu adoro na Europa. Isso é muito comum. Olha só. Você pega, não sei quanto de maçã por 50 cêntimos. Quanto você quiser, quanto você aguentar. E deixa o dinheiro ali. Ninguém comprou ainda, mas eu tenho certeza. Se alguém comprar, o dinheiro vai ficar ali. Pode apostar. Fica na frente da loja. Ai, esses vinhos são muito especiais. Esses dois vinhos, junto com esses salgadinhos da Petinha, que ela já até comeu alguns. É para a Tia Neuza. A Tia Neuza, que é a madrinha da Xandrinha. E ela sempre fala, olha, está aqui uma ajuda para uns petiscos para a Xandrinha e para o vinho para vocês. E como tem dois meses que eu não fazia o vídeo, eu tinha comprado um, comprei mais um. São esses dois vídeos. Tia Neuza, hoje a gente vai tomar esse. E esse vai para a geladeira para o próximo. Obrigado, meu amor. A Xandrinha amou, como sempre. Mostra a Xandrinha para a Tia Neuza, vai. Nossa, a Ketzilla está ali falando dela. Obrigado, Tia Neuza. Obrigado. Olha, com as taças, adivinha? Neuzinha. Obrigadão. Ela que deu essas taças para a gente. Ela queria que comprasse aquelas maiores, Ana Má, que ela quebra tudo aqui dentro. Então a gente compra essa mais forte. Obrigada, gente. Valeu, querida. A gente ama você demais. E olha, a gente se vê logo, logo. Olha, hoje é sexta-feira. Aqui tem muita vaga. Essa autocaravana está só estacionada, não tem ninguém aí. Nem está ligado na energia também. Tem seis tomadas ali, seis fichas. E a gente está aqui, só nós. Só tem a gente aqui. Já são, acho que quase oito horas da noite. A Xandrinha está andando ali. Olha lá, está vendo ela? Proveder. Estou deixando ela passear à vontade. Estou de olho, né? Não estou deixando ela passear. Mas não vem ninguém para cá, não. No verão, tempo bom. O povo vai para a praia mesmo. E a festa já vai começar. Shows e tudo mais. Olha. Ih, o negócio vai ficar lotado aqui. Aí começou o chivasque. Está lotado. Olha, o lugar ali está cheio, cheio. Não tem mais lugar. Se quiser, você paga 10 euros. E tem carne aí à vontade. Normalmente é costela, linguiça e pão. O pessoal não para de trabalhar e servir a galera que fica ali sentada comendo. E depois tem o show ainda. Cara, mas é muita gente. Lotou, não tinha ninguém. Agora há pouco não tinha ninguém. Agora está lotado. E fora a bebida, né? Se quiser beber, compra ali vinho, bebida à parte. Mas são 10 euros para quem come carne, carne à vontade. Linguiça e costela. E pão. Olha o tamanho da churrasqueira. Três horas da manhã. O show continua. Mas nós vamos embora. A gente não tem mais idade para isso. Não. Eu quero ir no banheiro. Um hora eu preciso ir no banheiro. Está longe de casa e a autocarrafana ficou sozinha. Não tinha nenhuma outra autocarrafana com a gente. Então vamos lá dar uma olhada. Mas vai estar tudo bem. Ui, meu. Estou surdo. E nem começou o dia. Já tem festa. Eles têm um negócio. Uma ação cultural, né? Que chama Passacalho. O grupo folclórico da região vai parando de quarteirão em quarteirão para tocar. Muito bacana. O grupo folclórico da região vai parando de quarteirão em quarteirão em quarteirão em quarteirão em quarteirão em quarteirão. O grupo folclórico da região vai parando de quarteirão em 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 quarteirão nada mais é do que... O que mesmo? O vermelho é vinho com ervas aromáticas. Vinho com ervas aromáticas. Foi o que eu disse. Olha só, vamos experimentar. Gente, não é que é uma delícia. Eu achei que fosse aquela coisa bem bem ácida, bem amarga. Mas não, é uma delícia. Não chega a ser muito doce. Mas tem um leve teor de açúcar, eu acho. Muito bom, muito bom. Gostei. Que pergunta se o macaco gosta de banana. Ó, Pedrão! O ruim de ter festa todos os dias é isso, da vontade de beber todos os dias. Você vai lá na sessão vermú, tá todo mundo bebendo. Tô tomando meu vermú aqui, daqui a pouco tem show. Tô tomando meu vermú, tá todo mundo bebendo, tá todo mundo bebendo, tá todo mundo bebendo, tá todo mundo bebendo. E a sua estrutura é completamente diferente. A estrutura dos caras é uma coisa impressionante. Caminhão, ônibus, uma baita de uma estrutura mesmo. Quer completar? É, eles vêm com o caminhão, uma carreta, uma Scania aqui no caso, ó. Duas, né? Cada um tem o seu. New York. Gerador. Tem lá atrás também. Olha lá, New York, aquele caminhãozão ali. Desmonta, monta isso aqui, ó. Parece um transformer, cara. Enorme, com tudo. Painel, iluminação, LED, luz, caixas de som. Bom, os caras montam isso aí em, sei lá, poucas horas, tá montada. Mesmo não estando aqui, vocês vão ter o privilégio de conhecer um pouquinho desse show e um pouquinho daquele show. É, muito pouco a gente vai mostrar um pouquinho. O pessoal não gosta muito de ficar muita música, mas pelo menos pra vocês terem uma ideia do que é o tamanho desses negócios aqui, ó. E o show que eles apresentam. É fantástico. Olha a diversão dos marmandes, ó. O tamanho da pista, né? Tá mó pau aí. Os caras estão na mó ultrapassada. A gente bate aqui do lado. Não, não tem capacete, não tem cinto de segurança, não tem nada. É na raça. Ah! Se pegou. Quem tá aberto hoje? O Burger Laura. Laura Burger. É concorrente do Burger King. Com corrente. Olha, estão chegando com tudo. Loucura, aqui tá a base do caminhão, ó. Daqueles palcos, a parte de trás. A gente tá vendo a parte de trás aqui. Ó. Tudo levantado, estruturado, calçado, cabeado e tudo mais aí. E ó, pra vocês terem ideia, vai tudo dentro desse aqui, ó. Acho que são dois. Um cavalo lá na frente. Enorme, enorme. Mega estrutura. E desmonta e monta tudo no mesmo dia. Ah, é. É um show pra agora, só. É, é. Depois de madrugada já não tão mais aí, né. Não saímos daqui sete horas, mas não, menos, não. Cinco horas não tinha nada. Montou. Uma loucura. E na hora que acabar o show, amanhã cedo já não tem mais nada. É tudo desmontado. Olha aí, tá? Testando a iluminação, som. E ali tá a ilha de controle de som e luz. Tem toda uma estrutura aí eletrônica aí com os painéis de LED pra proporcionar imagens pro show. Tem toda uma estrutura aí com os painéis de LED pra proporcionar imagens pro show. Tem toda uma estrutura aí com os painéis de LED pra proporcionar imagens pro show. Bom dia. Bom, na verdade, boa tarde. Porque ontem nós ficamos no show até as quatro da manhã. Mas ele foi até cinco e meia. O show não acabou antes das cinco e meia da manhã. Foi demais. Me diverti muito. Dancei horrores. Aí adivinha, a festa acabou? Não, a festa não acabou. Acabou de ter um show de fogos. E daqui a pouco nós vamos ter esta banda aqui. Olha que loucura. Já desmontaram os dois palcos de ontem e montaram o novo palco do show de hoje. Não é uma doideira? Muito bacana. Essas festas da Galícia. Eu não posso dizer que são festas da Espanha. Eu posso dizer que são festas da Galícia. Por quê? Aqui na Espanha, cada lugar é um país. Praticamente, cada cidade é um país. Cada província. E são províncias independentes. Tem suas próprias leis, seu jeito de fazer as festas, muitas vezes seu dialeto próprio ou sua língua oficial. Enfim, é demais de legal. E Espanha é tudo de boa. E parece que eu me arrependi de estar passando o verão aqui. E de jeito nenhum. As praias são fantásticas. O povo é acolhedor. Me senti em casa. Um monte de área de serviço na beira do mar. Um monte de área de serviço com energia elétrica. Um espetáculo. Festa sempre. Você sai de uma vilinha, vai pra outra festa. Sai de uma, vai pra outra festa. Incrível. Muito bom. Muito legal. E agora, na sessão vermouth, caso vocês não saibam, as pessoas vêm pra assistir o show, pra tomar vermouth e vem chique, viu? Vem toda super produzida, bem vestida, com vestidos longos e não sei o quê. Tipo social chique. É, muito legal. O jeito também tá chique. Eu tô chique. Minha calça que eu comprei de Nepal. Made in Nepal. E essa blusa eu ganhei da minha mãezinha. Ela que fez. Próxima banda vem com um carrinho assim. E atolou ali, ó. Todo mundo tá indo ajudar. Que engraçada. Olha lá, as pessoas ficam vestidas empurrando o troço. Que engraçada. Já não tiveram a ideia de botar calça na roda. Tá só fazendo mais buracos. É, conseguiram passar ali. Depois de um sufoco. Tá na hora de trocar o trator aí, amigão. Essa tarde, vamos perder a cordura. Vámonos. Dos, 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 dos. Essa festa, a raroche, aqui preparo, preparada. Vámonos todos. Riva da telea. Vámonos. Um, dois, três, seis. Essa festinha. Essa sessão do MOU. Aqui vamos dar um bom aplauso. Aunque está estéreo. Por isso. Eu vou viver, não, não, não. Eu vou viver. Mientras exista o amor por mentira. Eu não me daré. Tengo uma vida que viver. E tenho muito amor que dar. Eu vou viver. Eu vou viver. Hoje sobrevivo. Hoje não me rindo. Hoje se entraba, sin medo, toda a mantera. E a Caracruz se jogaba, en todo, la vida entera. Quizás pueda colorar, en unha, en unha, en unha, en unha, en unha. Não se suele, quantas vezes he ajudado, a alejarme do Lachete, esta noite e fim de semana. Quero ver se a quisear, pero me entrou uma chamada, uma que eu não esperava. E eu me fico. Lachete, isso sim, que lachete bem. Tienes tanto que aprender, como amar a uma... Última parte, amigos, a ver. E como se canta Riva Ben forte. Nos animamos, nos animamos, nos animamos. E começa a subir. E aí E aí Bom dia, olha só Ganhamos óculos da Cloyo Ganhamos camisas e blusas da Tokyo Tiger Mas não ganhamos tênis Estamos precisando de uns tênis novos Porque o que a gente gasta de tênis Não está no gibi Após a festa No dia seguinte, olha como está o parque Foi aqui que aconteceu a festa Já foi tudo desmontado E quase tudo liberado Olha, lembra que estava vazio isso aqui Passou as festas Mês de agosto Está lotado aqui, já tem umas oito autocaravanas aqui A maior parte dela chegou hoje Coincidentemente Logo depois das festas Mas a maioria, a maioria não Todas de placa espanhola Tem bastante aqui E nós estamos ali No cantinho Amanhã nós vamos embora Partiu Aqui o único inconveniente É que aqui do lado Há um mercado ganadeiro Então tem o comércio De boi, de vaca, de cavalo De equinos, né? E bovinos Então fica aí Esse barulho deles mugindo Durante a noite O dia inteiro, na verdade Vamos ver como é que vai ser a noite Não é muito agradável, não Foram seis noites aqui Quatro dias de festa Intensa Incrível Uma delícia E agora é hora de seguir viagem É hora de partir E agora é hora de seguir